O Vasquinho até tentou, mas o barco naufragou. Quando é que o anão da colina vai ganhar do Flamengo de novo? Não sei, só sei que é assim. E não ganha mais nenhum clássico. E já começa na peia, João. Escanteio, a zaga não tira, Valderrama da Gávea bota na cabeça de Felipe Luiz, que fazia 200 anos que não fazia um gol. Fala 300, fala 300. Olha esse lance, Chico. Cruzamento de nenê, muleirada, mas Hugo como um bode... Salvou o time. Ei, Andréas Pereira, entregando de novo a carne de charque com arroz de leite. E Gabriel Peck correu mais do que papaléguas com vontade de cagar. E fez um golaço. Outro desse jeito ele não faz nunca mais na vida. Isso é igual a cometa, João, só daqui a uns 200 anos. 200 não, 300, 300. Agora o bode mudou de lado, e ele apareceu nessa defesa de Tiago Rodrigues. Agora vem a obra de arte. Vitinho toca pra Rascaeta, que faz essa pintura. E calou os quatro torcedores do Vasco no Engenhão. Ei, situação. E como todo Flamengo e Vasco, tem que ter uma fuleiragenzinha. Fogo no parquinho. Foi na mão ou na cara, Chico? O diabo é quem sabe. Silvano chamou quem sou eu no jogo do bicho. O juiz não quis conversa, terminou o jogo e foi pra casa assistir Netflix. E o Vasco faz tempo que deixou de ser vice-campeão pra ser vice de divisão. Hã, hã. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da goleada do Flamengo em cima do Nova Iguaçu. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. 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 Obrigado.